Fala aí galerinha beleza quem fala com vocês é o João e sejam todos bem vindos a mais um vídeo galera dessa vez aqui eu tô trazendo o meu mapa de parkour v1 né eu mais pra frente aí eu vou fazer um mapa v2 né um mapa bem mais com mais coisa entendeu bem mais editado assim que eu fiz aqui porque um cara tava pedindo pra fazer a gente abaixa o volume do minecraft aqui né que tá muito alto vai mais ou menos aqui ó aqui pronto aqui fica de boas que eu vou entrar aqui no mapa vocês verem ficou bem legalzinho gostei do resultado né ficou bem legalzinho o mapa aqui é para carregar aqui carregou tá ligado aqui você tropeou eu coloquei essa vinha aqui tá ligado ia dar um destaque mais tá ligado essas minhas aqui aí que você entra aqui tá ligado é que crédito né pra mim que eu fiz o João BR22 aqui regras moda difícil e sem choro entendeu tá ligado na época do game aqui tem as porções de força de velocidade clarece a volta aí na moral deixa eu gravar por favor aí tem as maçãs aqui tá ligado se usar comida tá ligado aqui embaixo tem armadura de ferro diamante entendeu aqui tem paixadinho aqui tem a espada aqui é armadura de diamante se você quiser mais né um pouquinho mais do pvp tá ligado aqui é armadura de ferro tá ligado mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo aí se gostaram deixa o like aí para fortalecer o canal aí então é isso aí galera beijos abraços abraços e eu vou me arrepender muito que eu vou fazer mais puta que pariu cabum mano vamos eu tenho moção que foi mas é isso aí falou tchau